Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 19, nós vemos um texto muito poderoso, eu quero ler para você aqui, que diz Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se você ler todo esse texto, você vai ver que Deus está falando aqui acerca do povo hebreu que saiu da terra do Egito, ou seja, quando estava saindo da terra do Egito, naquela peregrinação ali no deserto. A Bíblia está dizendo que daquela geração que saiu, exceto, obviamente, Josué e Caleb, nenhum deles pôde entrar no descanso de Deus, na terra prometida. E por que não puderam entrar? Porque eles não eram legais? Porque eles não eram bacanas? Não, porque eles foram incrédulos. E dentro desta incredulidade foram desobedientes, eles foram murmuradores, mas o ponto crucial que a Bíblia nos revela é a incredulidade. Há um texto muito forte no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, onde diz que o próprio Senhor Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curaram os poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Queridos, a incredulidade pode verdadeiramente nos separar do que Deus tem para nós. Então, por favor, abra o seu coração e entenda que nós precisamos crer para ver as coisas, e não ver para depois crer. Que essa palavra possa entrar profundamente no seu coração, e você possa receber em fé tudo o que Deus tem para você e para toda a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus.